Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as minhas maquiagens novas. Tem muita coisa legal, assim, maquiagem que eu falo que é dos sonhos mesmo, que são coisas que eu queria há muito tempo e sonhava, que não são baratas, né, mas que agora deu certo para comprar. E aproveitei promoção de Black Friday também, são comprinhas acumuladas, mas eu acho que é legal mostrar porque são produtos que ainda estão vendendo nas lojas, então fica como dica, né, porque eu já andei usando e já posso falar para vocês o que eu achei. E também vou deixar as dicas das lojinhas também, que eu acho bem legal, tá, de comprar. Antes de começar, já quero deixar aquele meu recadinho, que é, se você está chegando agora, se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Não esqueça do sininho de notificação. Se vocês não ativarem o sininho, vocês não recebem a notificação de quando eu colocar vídeos novos aqui no canal, tá? E também não esqueçam de deixar o like, tá, gente? Isso é muito importante para mim, é muito importante para o crescimento do canal e essa é a forma que vocês podem me ajudar. Bom, então vamos começar porque esse vídeo vai ficar longo, já estou avisando, hein, gente? Não reclamam comigo. Bom, Boticário. De vez em quando o Boticário coloca alguns produtos, né, na promoção. Na verdade, acho que todo mês tem promoção, né? E aí eu aproveitei uma promoção e comprei essa base aqui, que eu já tinha assistido várias resenhas dela aqui no YouTube. E achei interessante a proposta dela, porque é uma base com skincare, é uma base com vitamina C. Estou dando prioridade para comprar bases com skincare, né? Que é o caso dessa daqui, que tem a vitamina C, que é um antioxidante poderoso para a pele, né? Essa aqui chama Make B, é a linha, né, da Boticário Make B, Vitamina C. Diz aqui que tem a vitamina C estabilizada, deixa a pele hidratada e não oleosa. Eu tenho usado ela no meu dia a dia. Nossa, eu gostei demais, gente. A base tem 25 gramas. Acredito que não vai durar muito. Ela não é um tipo de base que espalha muito, assim, que rende, né? Então, acho que se você comprar e usar sempre, todos os dias, ela não vai durar muito. Mas eu gostei demais dela, gente. A cobertura é uma cobertura média, tá? Mas a pele fica linda, fica com um aspecto bem hidratado. Eu acho que vale muito a pena essa base aqui. Das bases da Boticário, eu gosto demais, assim, atualmente, né? Essa, da vitamina C e a do retinol. São as minhas duas preferidas. A minha cor é a 20, a da retinol é a 25, que fica um pouquinho escura pra mim. Então, essa base eu já comprei na cor 20 e, assim, foi o meu tom ideal. Amei, gente, super recomendo. De vez em quando ela entra na promoção e caí de dica pra vocês. Comprei também um body splash da linha Dream. Esse aqui é o Doce Tarde. Esse aqui eu já queria há um tempo, já. E aí, entrou na promoção, aproveitei. Eu acho que ele é suado, gente. Não é suado que some na pele, mas ele também não é muito forte. Eu não considero ele muito doce demais. Sabe, ele é doce, mas não muito. E é bem o nome dele. Doce Tarde. Pra usar de tardezinha, no dia a dia. Gosto muito dos body splashes da Boticário, da linha Dream. Tem um, tenho alguns e amo. Já tem vídeos aqui no canal, né? Mostrando todos. Tava numa promoção, assim, que se eu desse, acho que mais 20 reais. Uma coisa assim. Aí, eu levava esse body spray da linha Florata Simple Love. Eu não tenho o perfume na Colônia. Mas aí, eu achei legal. Perguntei lá, porque ele fala aqui, body spray desodorante. Mas ela me falou que era um body splash mesmo, da Colônia, né? Então, é assim que eu tô usando. O cheirinho é uma delicinha pra usar no dia a dia. Não incomoda. Muito gostoso. Por último, eu comprei sabonetes. Comprei essas duas caixinhas aqui. Cada caixinha vem com quatro unidades. E são da linha Cuide-se Bem. Esse aqui é o Persegura. Que é um lançamento recente, né, deles. Eu não comprei o hidratante, o body splash. Comprei apenas o sabonete mesmo. E esse aqui é da linha Boa Noite. Que eu também não tenho hidratante, não tenho body splash. Eu comprei um sabonete pra testar, né, a fragrância e tal. Vou mostrar mais alguns produtinhos aqui que eu comprei de maquiagem nacional, tá? E aí, depois eu mostro a importada. Bom, eu comprei dois produtos da Bruna Tavares. Que foi lançamento aí de final de ano. Não vem nessas caixinhas bem bonitinhas. Um é o BT Blush da linha Peony. É a cor Peony Blush mesmo. A cor Peony Blush. E comprei um BT Mellow. Que é uma sombra com uma textura super diferente. Ela lançou alguns e eu escolhi o Fair Tail. Acho que é assim que fala. Vem nessa embalagem. Gente, é uma sombra, assim, bem diferenciada. Ela tem um brilho muito lindo. E a textura é bem diferente, ó. Se apertar a massa, tá vendo? Parece uma massinha, sabe? E bem molhadinha, assim. E o brilho, gente, é lindo. É muito especial. É um produto bem diferente. Ó, que lindo que fica. E eu usei de final de ano, né, nos olhos. Eu gostei muito do aspecto que deu. Eu usei só essa sombra aí. Bastante máscara de cílios. Ficou bem bonito. Tem gente que usa como iluminador, mas aí eu já não gosto, porque eu acho que tem muita partícula de brilho. A duração foi boa, porém, acumula nas linhas, né, dos meus olhos. Não acumulou muito a ponto de ficar muito feio, não. Mas acumulou, gente. Então, pra quem se incomoda com isso, eu acho que não vai gostar. Mas é uma sombra bem bonita, sim. E eu compraria de novo. Porque o jeito que acumulou e tal, quando você tá com os olhos abertos, ninguém fica vendo, né? Só se quiser reparar mesmo, encostar nos seus olhos, pra ficar tentando achar alguma coisa, né? O BT Plush Peony, ela lançou várias cores. E aí, eu escolhi esse daqui. Eu achei muito lindo, assim, na embalagem. Eu achei lindo. Mas, quando eu fui aplicar, eu achei muito rosa demais no meu tom de pele. Vou tentar usar como blush, que aí eu acho que dá, acho que fica legal. Mas ele tem esse tom de rosa, assim, bem aceso, né? Porque na embalagem, ele parece ser mais escuro, mais, assim, neutro, assim, né? E aqui, ele aparece ser bem rosa. Não é o meu estilo. Mas eu vou usar como blush, né? Acho que vai ficar legal. Comprei também alguns itens da Oceane, da linha da Marília Mendonça. Comprei o blush, a paleta de sombras e dois batons. Vou começar com os batons. Comprei o vermelho. São três, né? É um nude, um vermelho e um rosa. Cada um tem um nome. O vermelho é o Superstars. É um batom líquido, mate, tá? Mas muito confortável na boca. Adorei a textura, né? A fórmula. Não incomoda. É muito fininho. Então, não fica marcando, craquelando. E a duração é muito boa. Vou colocar aqui. Ó, gente. Tá vendo como ele é mega pigmentado? E ó, aquele vermelho vivo, assim, clássico. Muito lindo. E o outro tom que eu comprei é esse rosinha aqui, que é o Diva. Todas as vezes que eu apareço usando esse batom em vídeo, em vlog, aqui no canal, muita gente pergunta qual batom que eu tô usando. Ele sempre faz sucesso, esse daqui. E ele é lindo mesmo, gente. Lindo. Ó. É um tom de rosa bem bonito. E aí, ele fica sequinho nos lábios. Ele não seca tão rápido, né? Dá pra ver que o vermelho ainda tá secando. Mas eles secam e depois eles ficam bem bonitos, sequinhos e confortáveis, tá? Como eu disse, a fórmula é bem fininha. E o blush. Ó, vem nessa caixinha assim, né? Bem, assim... É igual as embalagens da Oceane, né? E ela lançou um blush. Ó, eu achei ele muito bonito. Ele é um coral com brilhos dourados. Olha como ele é lindo, gente. Que lindo esse blush. Eu acho ele muito chique. Você faz uma pele bem feita, um blush desse iluminado. Se fica muito chique. Olha, pro meu tom de pele, que eu sou morena, né? Morena clara, assim... Ele ficou no limite, né? Eu tenho que passar várias vezes pra aparecer um fundo de cor. Porque senão ele fica muito iluminado, né? Tá, assim, no limite de um blush com iluminador, sabe? Pra mim. Mas mesmo assim, eu gostei da compra. A palhetinha de sombras, eu fiquei pensando, pensando... Mas teve uma cor que me fez decidir comprar. Que eu vou mostrar pra vocês. Que eu acho que vocês já até imaginam qual que é. Ó, a palheta é linda, gente. Eu nem tava falando muito das embalagens, né? Mas tem esse tom de verde escuro chique. Que tá super em alta. É escrito em dourado. Muito bonita a apresentação. Tem espelho. E essas são as sombras. Eu gostei da configuração da palheta. Eles colocaram uma mate e o resto tudo é cintilantes, né? Com brilho. Então, eu achei bem intuitiva. Bem fácil de usar, né? Aqui a gente deduz que você vai fazer o côncavo com esse marrom aqui, que é mate. E aí, aplicar essas cores na pálpebra. É um marrom quente, tá? Não é frio. Ele é um marrom, assim, bem vivo. Mas eu acho bonito. Mas se você não gosta, né? Aí não tem outra opção na palheta, né? Somente esse marrom. As cores cintilantes são bem bonitas. Mas o que mais me chamou atenção foi esse verde aqui. Porque verde é a cor do momento, né? Verde, lilás. Tá super em alta. E esse verde tá bem diferente de outros verdes que eu tenho aí na coleção. Comprei principalmente por causa do verde. Ó, que lindo. Ele é bem brilhoso. Olha como ele é pigmentado, né? Ele pigmenta muito fácil. Ele fica lindo. Já apareci aqui no vídeo com ele uma vez e vocês adoraram. Os outros tons são tons mais fáceis de encontrar por aí, né? Mas esse verde realmente é o diferencial da palheta. Bom, de produto nacional é isso, gente. Agora eu tô aqui, ó, limpando o meu braço pra colocar mais swatches, né? E olha como é difícil de tirar os batons, gente. Eles duram muito, ó. Tô esfregando com lencinho de maquilante. E, ó, tá difícil, tá vendo? Na Sephora eu comprei um perfume no final do ano. Olha, gente. Oi! Que lindo! Queria bastante esse aqui. No final de ano eles montam kits, assim. E nesse caso aqui veio com um batom da Carolina Herrera. Que a Carolina Herrera também tem uma linha de maquiagens. E não tenho nada, né? Não tinha. Porque agora eu tenho esse batom aqui. Que é o batom líquido. Só que esse aqui tem um acabamento de verniz. Olha, gente, essa embalagem. Uma lindeza. Aqui, ó, a tampa é de couro. É muito lindo. Bem, assim, de luxo, né? Esse é o batom, gente. Ele fica com esse acabamento, tá? Brilhoso, assim, nos lábios. Esse é o perfume Very Good Girl. E olha o frasco do perfume, gente. Deixa eu não preciso nem dizer nada, né? Esse aqui é o de 80ml. Então, o borrifador é no próprio perfume, tá? Porque a versão de 30ml, você tem que destacar aqui o salto. E aí tem o borrifador dentro. E as versões maiores, você borrifa no próprio sapatinho mesmo, assim, né? Amei esse perfume aqui. Eu achei ele mais usável que o Good Girl tradicional. Eu tenho, né? O tradicional também. Amo aquela fragrância, porém, eu não consigo usar com muita facilidade. Eu só consigo usar ele quando tá muito, muito frio. Porque ele é um perfume muito forte. E esse daqui eu já consigo usar mais vezes. Num dia a dia que não esteja muito calor, sabe? Então, ele é mais usável pra mim. E a fragrância é maravilhosa. Então, por isso, esse é o meu preferido atualmente. Na Sephora, eu também comprei o pump da base da Estelauder que eu tenho. Que é aquela Double Wear. E eu já mostrei ela aqui e tal. Mas eu comprei e comprei sem pump, né? E ela não vem com pump. Eu acho muito ruim de usar sem o pump, né? Então, eu comprei, gente. Comprei na promoção lá de Black Friday. Que aí ele saia mais barato ainda. Ó, esse é o pump. Agora, é só tirar a tampinha lá da base e encaixar, né? Esse pump. Fica muito mais prático pra usar. Comprei também um iluminador da Laura Mercier. Essa é a caixinha. É a cor Rose Glow. Vem nessa embalagem. Linda, né? Não é muito grande. É boa de levar na Necessaire. E o nome, né? A cor é Rose Glow. Do iluminador. E ele é assim, gente, ó. Tem um espelhinho aqui que já tá sujo. Ele é um iluminador discreto. Sem partículas de brilho. Vou fazer um swatch aqui. Vocês vão ver que ele é bem discreto. É um iluminador diferente. Eu considero ele bem dia a dia. Tá vendo, ó? Ele dá apenas um iluminado na pele. Ele não tem partículas de brilho. Como vocês estão vendo, tá no limite. Se tivesse mais bronzeada, o iluminador não ia aparecer, né? Mas eu gostei dele justamente pra usar no dia a dia, gente. Comprei também uma base. A Yves Saint Laurent. Eu tenho a Touch Éclat. E agora eu comprei a Hours Foundation. Que é uma outra versão aí. Que era mais sequinha na pele. Mas não é aquele mate esturricado, né? É o mate moderno. Que é aquele mate que não fica, assim, com aquela aparência seca na pele. A embalagem é assim. É de vidro. É um vidro fosco. Então fica bem bonito, né? Uma embalagem bem, assim, impactante. A tampa preta já vem com pump, tá? A minha cor é a B30 Almond. A minha cor na Touch Éclat também é B30. Aí dá super certo pro meu tom de pele. E é uma base bem legal, gente. Uma opção boa aí pra quem tem pele oleosa, tá? Ela tem uma cobertura incrível. Muito boa pra festas ou pra noite. E a duração é excelente. Fiz umas comprinhas na Sephora também. Mas da marca Nars, tá? Tem algumas coisas que eu comprei no próprio site da Nars. E as outras eu comprei na Sephora. Depende, né? Porque tem site que esgota muito rápido. Aí eu vou pra outro. É assim, né? Bom, mas a minha comprinha mais recente da Nars. Nars é esse pó aqui. É um pó facial. Light Reflecting Setting Powder. E esse daqui, ele é compacto. A versão compacta. A embalagem do pó é assim. Eles trocaram a embalagem. Não é mais aquela emborrachada que grudava sujeira, tá? Eles trocaram. Eu achei ótimo porque aquela embalagem lá ficava toda suja, melecada. Não gostava. E a Nars, ela tem mudado bastante ultimamente. Tanto nas embalagens, como nas fórmulas também. E é uma marca que, né? Atualmente é a minha marca favorita que vende da Sephora Brasil. Consegui comprar o pó porque ele vivia esgotado. Ele tem esse espelhão aqui muito bom, né? Vem com esponjinha. Ele é translúcido, tá? Não fica esbrançado. Ele é translúcido e ele é super fininho, tá vendo, ó? Super fininho. Muito fininho mesmo. Ele fica imperceptível na pele. Eu queria muito esse pó aqui porque ele é um pó diferente, né? Como eu disse pra vocês, ele matifica. Mas não deixa aquele aspecto de pele sequinha, uma pele mate. Não, ele matifica, ele ajuda a maquiagem a durar mais tempo. Mas ele não tira totalmente o glow da base. Porque eu tenho bases que deixam a pele tão bonita, tão iluminada. E aí depois eu aplicava o pó e aí o pó tirava todo aquele brilho bonito. E com essa base aqui não acontece. É o pó que eu tô usando, tá? Eu tô usando uma base que ela é bem glow. E aí eu optei por usar esse pó. E eu acho que tá dando pra ver, ó. Porque eu nem passei iluminador. A pele ainda tá com um brilho, né? Tá com um glow bonito da base. Então eu acho que valeu super a pena. Atualmente ainda tem estoque na Sephora. Não sei no site da Nars, eu não olhei. Mas na Sephora eu sei que tem esse pó. E se você tem interesse, é bom já comprar. Porque ele vive esgotando, gente. Ele é um pó assim que quando entra já esgota. Foi bem difícil de encontrar ele pra comprar. Comprei duas palhetinhas da Nars, gente. Eu não resisti. Essas palhetas estão incríveis. Essa daqui, eu vou começar com essa aqui. Que ela é a mais nova. Porém, ela já esgotou no site da Nars, no site da Sephora. Já não tem mais pra vender. E é de coleção limitada. Então não tem mais. Talvez tenha nas lojas físicas por aí. Mas no site tá difícil agora, viu? E eu comprei assim, no último minuto do segundo tempo, sabe? Mas ainda bem que deu tempo. Olha. Olha a embalagem, gente. Que linda. Toda espelhada. Isso aqui, assim, como se fosse fitas, né? Escrito Nars. Eu comprei primeiro essa. E aí, eu usando e tal, eu fiquei apaixonada pelas sombras. Pelo brilho das sombras. E aí, depois, lançaram essa daqui, né? Que é um pouco maior. Aí, eu comprei. Essa aqui, eu não usei ainda. Tô louca pra usar. Tem esses tons de verdes aqui, lindos. Esse rosa, maravilhoso. Esses mates aqui. Nos sites, vocês não encontram mais. Porém, pode ser que tenha ainda nas lojas físicas da Sephora. Inclusive, há pouco tempo, eu vi essa palhetinha aqui na Sephora do Iguatemi Alphaville. Então, lá ainda tinha algumas poucas unidades. E o nome dela é Bijux, tá? Bijux. A vermelha é a Clímax. É a palheta de sombras da Clímax. Da linha Clímax, da Nars. Essa daqui, vocês ainda encontram no site da Nars. Lá, eu vi ainda que tinha. Ó, essa daqui é menor, tá vendo? Mais compacta, né? Mas, ela tem bastante sombras até. A embalagem é linda, né? Tem espelho. E essas são as cores, gente, das sombras. Essas aqui, é a que eu tô usando na maquiagem de hoje. Eu usei esse rosê aqui, né? Aqui no início da pálpebra. E aí, eu usei esse daqui no final, né? Pra dar uma escurecidinha. E esse tom aqui no côncavo. As fórmulas das sombras da Nars estão maravilhosas. Espumam muito fácil. E as brilhosas são muito lindas. Tem um brilho bem especial. Um brilho bem refinado. Por isso que eu tô gostando bastante da marca. E eu vou fazer o swatch desse rosê aqui. Que eu acho que é uma das minhas sombras favoritas. Da palheta. Olha, gente. Que lindo! E tem esse verde aqui também. Muito bonito. Ó. Bem pigmentado. É um verde bem chique também. É um verde mais fechado, né? E uma outra sombra bem especial é essa azul aqui. É uma sombra, assim, brilhante também. É uma palheta super outono-inverno, né? Tem a cara do outono-inverno. São tons escuros, porém eu acho fáceis de usar, de combinar, né? Com a roupa. Então, essa palhetinha aqui tá incrível. E aí eu ganhei dois brindes da Nars. Eu ganhei esse lip balm aqui da linha Afterglow. E não tem nenhum, né? Vou testar agora. Lá no site colocaram que ia ganhar, né? Colocaram a foto, assim, do balme, né? Eu achei, nossa, que incrível. Eu vou ganhar o balme. Aí quando chegou, é assim. E é o pincelzinho, né? Mas tá bom. Já dá pra gente testar e ter uma noção, né? Como que é o tom e como que é a textura. E ganhei esse outro brinde aqui. Esse aqui eu já gostei mais, né? Porque é uma miniatura da máscara de cílios da Nars, da Climax Extreme. E eu já tenho ela na versão maior. É uma das minhas máscaras favoritas, gente. Eu ganhei a mini, é ótimo pra levar na Necessaire. Pra encerrar, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei na Sephora dos Estados Unidos. E eu comprei através da lojinha arroba A Nova Beleza, tá? É uma lojinha lá do Instagram. Eu já falei dessa lojinha aqui em outros vídeos. É a minha segunda compra de lá. Eu super recomendo, gente. Porque a Camila, a Camila é a dona da lojinha. Ela é bem atenciosa, te ajuda na hora da compra. E ela tira todas as suas dúvidas. Ela é muito solícita, né? E outra coisa também importante é o preço. De todas as lojinhas de maquiagem importadas, eu pesquisei bastante. E lá foi que eu encontrei melhor preço. Não que fica baratinho, né? Claro que não. São maquiagens mais caras. Mas tem uma boa diferença entre outras lojas, sabe? Então, eu recomendo. Se você tem o sonho, né? De comprar essas maquiagens e não vai viajar agora. Eu recomendo que vocês comprem com a Camila. E olha que ela nem sabe que eu tenho canal nada. Mas eu acho que, de dica boa, a gente tem que espalhar, né? E eu gosto muito de comprar com ela. O preço dela é muito bom. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que ela cobra bem abaixo, né? De outras lojas. Porque eu sempre quis ter essas maquiagens. Mas quando eu olhava o preço, não tinha coragem. E aí, com a Camila, já é mais barato. E ainda comprei na Black Friday, né? E ela repassa os descontos. Então, ficou mais acessível. Pra eu comprar. Bom, vou começar com uma paleta aqui. Bom, são duas paletas, né? Uma paleta de sombras. E uma paleta facial. A facial é da marca Hourglass. Vem nessa caixinha aqui. E o nome da paleta é a Ambiente Lighting Edit Universe. Eu vou colocar o nome, gente. Porque, né? É uma paleta que eles lançaram de final de ano. Eles lançaram em duas versões. A minha versão do modelo mais claro, tá? Que tem uma outra mais escura. Então, eu escolhi a mais clara. E deu muito certo pra mim. O bronzer da paleta deu certo. Os tons de bronzer, de blush, de iluminador. Deu certinho pro meu tom de pele. A embalagem é assim, tá? É tipo latinha, ó. Mas é uma boa embalagem. Ela é grandinha, gente. Se comparado com a minha mão, né? O tamanho assim da minha mão. E ela é uma paleta com vários tons. Pera aí, gente. Bom, e nessa paletinha aqui, tem tudo, gente. Tem o bronzer, tem dois blushes, tem o iluminador. E esse aqui que é maior é o pó de finalização, né? E eu era muito curiosa, principalmente nesse pó. Porque ele é um pó diferente. Por exemplo, você fez toda a sua maquiagem. Aí, na hora que você terminou a maquiagem, você vem e aplica esse pó por cima. Que ele dá um acabamento final. E, gente, eu usei. Eu falei, vamos ver se é tudo isso. E aí, eu usei e fiquei chocada. Chocada. Como que transformou, assim, sabe? A minha maquiagem. Ele é um pó super fininho. Ó. Ele é um pó super fininho. E ele não é um pó que deixa a pele super seca, não, gente. Ele dá um vício na pele, né? Ele dá, assim, aquela luminosidade de pele hidratada, de pele fina, de pele, assim, super bem cuidada. Que bebeu 10 litros de água por dia. Esse é o diferencial desse pó. Gostei muito do bronzer. Os blushes são lindos, maravilhosos. Achei uma paleta bem pigmentada, até. Porque muita gente fala que a Hourglass não tem muita pigmentação e tal. Mas eu achei ela bem pigmentada. Eu achei, assim, maravilhosa. Maravilhosa. Eu tô feliz da vida com a minha paleta aqui. E a outra paleta que eu comprei, que, nossa, eu nem acredito que eu tenho ela. Ai, gente, eu tô muito boba mesmo. Muito carpira. Mas, ah, é? Fazer o quê, né? A gente não compra Pat McGrath todo dia, né? Então, eu tô muito feliz mesmo. Eu comprei essa paleta aqui da Pat McGrath. Acho que é assim que é o nome dela. Que é uma maquiadora ultra famosa. E as paletas dela são muito incríveis, especiais. E eu sempre vi essas paletas nos canais da Jéssica. Jéssica Lervolino. E a da Ludi, né? Por culpa da Ludi. E eu ficava, assim, nossa, apaixonada. E aí, eu assistindo as resenhas dessa daqui, que é a mais nova, que a Pat lançou. Eu decidi, ah, eu vou comprar essa. Porque elas falaram que era uma boa paleta pra quem não tinha nenhuma paleta da Pat. Aí, eu pensei, esse é o meu momento de comprar. E aí, encomendei com a Camila, né? No Instagram, a nova beleza. E ela fez um preço muito bom. E ainda tava na Black Friday, lá nos Estados Unidos. Então, né? Favoreceu tudo ali. Favoreceu a minha compra. A embalagem, gente, ela é toda diferentona, né? Ó. Aqui vem, né? Tudo escrito e tal. Gente, eu ainda não usei essa paleta. Eu tô, assim, esperando o momento especial. Mentira. Logo eu uso e mostro pra vocês. O momento especial é hoje, na verdade. Então, é... Ó, ela abre assim. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Não vou jogar fora essa caixa, né? Claro que não. Ó, aí abre assim. Eu sei que a Pat, ela tem várias linhas, né? De sombras, de paleta. Ela tem os quartetos e tal. E não sei... Ó, gente, ela vem aqui, né? Eu vou tirar aqui. Eu não sei porque eu não tenho, né? Então, eu não sei informar muito, assim. Mas eu sei que essa paleta aqui, a maior, ela coloca sombras especiais, que é tanto eu queria testar. Que são sombras, assim, que o brilho é diferenciado das sombras, né? Então, por isso que eu comprei nessa versão mesmo. Ó, a paleta é assim. Gente, isso aqui tem um peso, sabe? É um peso de maquiagem, assim, de luxo mesmo. Olha, gente, ainda tá no plástico. Vamos tirar o plástico. Nossa! Olha, gente, olha o brilho. Nossa, ó o brilho. Só a embalagem já vale. Aí, aqui atrás é assim, dourada. Acho que tá no plástico também. Não sei, eu vou ver depois. Mas ela é assim, muito chique. Agora, vamos abrir. Gente, ó, é muito pesado essa embalagem. É a embalagem. Aí, tem um espelho aqui, que também tá com plástico. E essas são as sombras, gente. Olha. Que incrível. Tem mates, tem as cintilantes, né? E tem as de super brilho, as diferenciadas. Que agora eu não me lembro qual que é. Eu sei que essa azul aqui é uma diferente, né? Que ela é dual chrome. Então, ela é diferenciada. Mas, como eu ainda não usei, eu não lembro agora qual que é, gente. Mas depois eu vou mostrar pra vocês direitinho, numa outra oportunidade. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo usando ela. Só escrever aí pra mim. Se tiver muitos pedidos, eu faço, tá, gente? Mas essa é a paleta. Gente, eu tô assim, feliz demais. Acho que eu não vou ficar comprando sempre nessas paletas todo ano. Porque são paletas caras. Mas eu tô bem na vibe agora de ir testando produtos diferentes, né? De marcas diferentes que não vende aqui no Brasil. Então, eu pretendo ir comprando um item de cada marca. Por exemplo, eu comprei aqui a paleta da Hourglass. Uma da Pat McGrath. Comprei da Natasha Denona. É assim que eu quero fazer, né? Eu vou testando aí as outras marcas. Então, é isso, gente, que eu queria mostrar hoje pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like pra me ajudar na divulgação do vídeo, tá? E do canal. Deixe aqui abaixo os seus comentários o que vocês acharam das comprinhas. Se vocês já têm, se você conhece, o que vocês acham, tá? Eu adoro essa interação. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.